Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um desenho de um look teen, um look mais voltado para o público adolescente, para o público mais jovem, então eu resolvi fazer um look com essa pegada, eu espero muito que vocês gostem, eu já vou pedir para você deixar o seu like aí embaixo para mim, que esse like é muito importante, é muito valioso aqui para o canal, e comentar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, que tem muito vídeo legal vindo por aí, tá bom? Bom gente, então como sempre eu começo o desenho fazendo um esboço a grafite mesmo, né, com a minha lapiseira, aí sempre com essa mesma lapiseira, para todas as horas, e eu fiz aí um esboço com uma pose diferente, resolvi fazer uma pose diferente, porque eu sempre faço uma pose mais paradinha e tal, eu resolvi fazer hoje aí essa pose que está um pouquinho diferente, e eu gostei muito de realizar esse desenho, hoje eu estava bem inspirada, então o desenho saiu com mais facilidade, tem dia que a gente não está tão inspirado, então acaba sendo um pouquinho mais difícil, você acaba tendo que apagar mais vezes e tal, mas hoje foi tranquilo, e eu gostei bastante de desenhar esse look, que eu acho que eu nunca fiz, eu acho que eu nunca fiz um desenho de um macacão, assim, curto, né, um macaquinho mesmo, no jeans, vocês podem procurar aí no canal, que vocês não vão encontrar, eu acho que se eu fiz jeans foi longo, e eu gostei bastante, achei que ficou bem legal, bem descontraído, um look bem fashion, né, mas ao mesmo tempo, sem deixar perder a essência juvenil, né, essência daí da juventude, da adolescência, então eu acho que ficou bem legal. Gente, eu queria falar para vocês, vocês andaram pedindo para mim trazer o vídeo de recebidos, né, dos materiais que eu comprei, dos materiais que eu recebi, e sim, gente, eu vou trazer para vocês na sexta-feira próxima, agora, vai ter esse vídeo de recebidos, né, e eu espero muito que vocês gostem, então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, que você vai ser notificado quando esse vídeo for postado, e pessoal que já é inscrito, clica aí no sininho de notificações, tá, é só ir lá na página inicial do canal, lá no cantinho você vai ver um sininho, basta clicar nele e dizer que você quer receber as notificações aqui do caneta e grafite, que assim que eu postar um vídeo, na mesma hora você vai receber no seu celular, no seu computador, a notificação do vídeo, tá bom? E para o pessoal que ainda não me segue lá no Instagram, gente, tá muito legal lá, eu posto todo dia, posto muitas coisas legais, fora os desenhos aqui do canal, posto um pouquinho do meu dia a dia, do meu trabalho, né, dos bastidores aqui por trás das câmeras, então acredito que vocês vão gostar bastante, eu vou deixar o endereço aí para quem ainda não me segue, tá me seguindo por lá, tá bom, gente? Bom, e falem aí pra mim, eu gostaria de ver um feedback de vocês, do que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal, se tá faltando alguma coisa, vocês acham que tá faltando alguma coisa aqui nos vídeos, algum tipo de vídeo, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, tá bom? Deixem embaixo pra mim nos comentários, eu adoro ler os comentários de vocês e eu vou estar respondendo com certeza, tá bom, pessoal? Bom, gente, o nosso vídeo de hoje já está chegando ao fim, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo, eu adorei fazer esse desenho desse look, se vocês tiverem sugestões aí de looks, né, que vocês queiram que eu desenhe aqui, traga aqui pro canal, é só falar embaixo pra mim nos comentários, tá bom? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, se você ainda não é inscrito, não se esquece, se inscreve aí no canal, clica no like, que ele é muito importante, compartilha esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, tchau! 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 Tchau!